A Receita Federal bateu recorde no número de declarações do Imposto de Renda recebidas este ano. Na região, a quantidade superou a expectativa do fisco, mas o contribuinte que não declarou até a data final tem que entregar o documento a si mesmo, porém vai ter que pagar multa. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 terminou um minuto antes da meia-noite. E esse já era um prazo estendido pelo governo justamente porque no mês passado o número das declarações entregues já estava muito abaixo do previsto. A grande surpresa ficou por conta dos 45 do segundo tempo, quando essa realidade mudou. Em Arasatuba eram esperadas mais de 44 mil declarações, mas no último momento mais de 46 mil pessoas conseguiram entregar. Um número maior foi registrado em Rio Preto. A expectativa das mais de 121 mil declarações foi ultrapassada por mais de 128 mil entregas. Em Prudente eram esperadas 53 mil e 400 declarações, mas no fim do prazo quase 56 mil declarações chegaram até a Receita Federal. Foi recorde de entrega de declarações no país, foram mais de 36 milhões de declarações entregues, foi recorde histórico. Isso se deve à tabela do Imposto de Renda que não foi reajustada desde 2015. Então, cada ano vem se aumentando o número de pessoas, de contribuintes que são obrigados a fazer a entrega da declaração. Mesmo com saldo positivo, ainda assim, quem é obrigado a declarar e não entregou, ainda deve entregar. O contribuinte deve fazer o mesmo processo, como se estivesse no prazo. A diferença é que vai pagar multa por atraso. Essa multa é o mínimo de R$ 165,90 e é 1% ao mês do tributo devido, limitado a 20% do valor do tributo. Então, todo mês, 1% de atraso. Então, quem atrasou a entrega e era obrigado, quanto mais rápido fizer a declaração e entregar, menos multa por atraso paga. Situação um pouco diferente das pessoas que entregaram a declaração incompleta, para não perderem o prazo. A pessoa viu que declarou algo errado, esqueceu alguma coisa, ela entra lá, assinala que a declaração é retificadora e retransmite para a receita e não tem nenhum tipo de multa a ser paga. Além do prejuízo financeiro com a multa, o contribuinte que é obrigado a declarar e não declara, fica com o CPF sujo. Isso mesmo, com isso, ele não pode adquirir empréstimos, tirar passaportes, obter certidão negativa para a venda ou aluguel de imóvel e nem prestar concurso público até a regularização da situação.